Pois é, esse foi um ano fora da curva. Ninguém esperava 2020. Ninguém conseguiu se preparar para 2020. Quando a gente fazia nas empresas aquelas apresentações de fim de ano, com os planos para o ano seguinte, sempre havia alguém que dizia, este ano vai ser atípico. E eu falava, explica para mim o que é um ano típico no Brasil, porque não me parece que nesse país existam dois anos iguais. É absolutamente errático. Se usar o passado para projetar o futuro, nós não conseguimos. Essa é a situação que nós vivemos hoje, porém, com algo a mais. Porque nós estamos enfrentando crises há pelo menos cinco anos. Uma crise econômica, uma crise política, uma crise estrutural, uma crise moral, horrorosa, todas ao mesmo tempo. E quando isso acontece, dá aquela impressão que isso não vai mudar, isso não vai melhorar. Não importa o que eu faço, vai ser uma tragédia. Então eu diria calma, muita calma nessa hora. Eu sempre vi o expediente de trabalho de uma maneira muito simples, que a gente teria provavelmente todos os dias três alegrias, cinco decepções, e o resto do tempo era apenas rotina e burocracia. O que nós temos que fazer? Aumentar esses três momentos de alegria. Fazer o possível para que eles se repitam, que se tornem cada vez melhores, para que a gente consiga um dia se lembrar deles com muita alegria, muita felicidade, com muito orgulho. Eu escrevi há anos um texto. Eu estava num desses momentos de encruzilhada, decisões para tomar, sem saber o que decidir. E relendo esse texto, eu cheguei à conclusão de que eu tanto poderia tê-lo escrito, quando eu tinha 15 anos, como poderia tê-lo escrito hoje. Porque eu ainda acredito sinceramente no que eu escrevi e no que o texto disse. E eu gostaria de pedir licença para ler esse texto. Se eu pudesse voltar no tempo e ser jovem outra vez, eu faria novamente tudo o que fiz. E exatamente da maneira como eu fiz. Eu morreria de vergonha de falar em público, como tantas vezes eu morri. Eu faria brincadeiras idiotas na hora errada, como fiz muitas e muitas vezes. Eu cederia de novo à timidez, que não me permitiu me aproximar da menina mais bonita da escola. Eu escolheria as minhas opções muito mais pela emoção do que pela razão, como eu fiz. E fiz até perder a conta das vezes que fiz. Eu pensaria que os conselhos das pessoas mais experientes eram uma maneira de elas consolarem a si mesmas pelos erros que cometeram, e não como uma genuína preocupação delas, para que eu não viesse a cometer os mesmos erros que elas cometeram. Se eu pudesse voltar no tempo, novamente eu correria riscos à toa e por nada, como eu corri. Por pura diversão e sem pensar nas consequências. Mas não correria riscos, que hoje eu sei que deveria e poderia ter corrido. Porque o sentido que eles me fazem hoje, não é o sentido que eles me faziam então. Eu não pensaria no que poderia me acontecer dali a 20, 30, 40 anos, porque não conseguiria me ver como um adulto que sucumbiu às regras indigestas da sociedade, como todos os adultos que eu conheci haviam sucumbido. Eu seria de novo criticado em meu primeiro emprego, por não levar as coisas a sério, porque existiam coisas muito mais sérias para mim do que o meu primeiro emprego. Se eu pudesse voltar no tempo, eu não iria querer ser um jovem que soubesse tudo o que um adulto sabe. Que graça teria uma vida com respostas prontas? A graça está em não saber as respostas e encontrá-las por conta própria. Por isso, se eu pudesse voltar no tempo, só voltaria se tivesse uma única certeza, a de poder viver novamente todas as minhas incertezas. Bom 2021!